A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de Lei nº 2.382, de 2020, no primeiro turno, designado como relator do deputado Charles Santos. Projeto de Lei nº 1.931, de 2020, no primeiro turno, designado como relator do deputado Tiago Cota. Passa-se a primeira fase da ordem do DIC, compreende a discussão e a votação de pareceres sob proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 2.309, de 2024, no primeiro turno, dispõe sobre a revisão geral do subsídio e do vencimento básico dos servidores públicos civis e militares da administração direta, autarca e fundacional do Poder Executivo. De autoria do governador do Estado, relator e deputado Tiago Cota. Tendo em vista a ausência do relator e a ausência de pressupostos regimentais, a presidência encerra a reunião. Vai, presidente. Cumprida a finalidade, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária. Não. Pela ordem, presidente. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, na próxima terça-feira, às nove e meia da manhã. Pela ordem, presidente. Pela ordem, se a reunião não foi aberta, eu não vou encerrar. Ok. Eu encerrei. Eu li, na ausência, eu encerrei. É matéria do presidente. Não, isso eu sei. Ok. Presidente, eu sei que... Não, eu sei, mas eu vou usar o microfone. Não, pode usar. Ok. Eu sei. Eu sei.